Eu queria saber como que vocês têm visto essa movimentação. Primeiro as empresas estavam negando, né, conversas de fusão, depois essa investida da Marfrig, também queria que vocês comentassem um pouquinho como que isso mexe com as operações da empresa e depois eu vou falar um pouquinho mais da notícia de hoje. Vamos começar então com o Celso. Não, na sexta frente nem sabia, né, teve um leilão e a gente não sabia quem é que tinha comprado. Você saiu ali um rumor, ó, a Previta se desfazendo, quando de pensão do Banco do Brasil, está se desfazendo de um terço da sua posição, mas não sabia quem era o comprador. Nesse processo, né, que a gente está vivenciando de crise, pandemia, acho que já até mencionei isso aqui algumas vezes, é, as empresas menores, elas sofrem mais porque elas não têm acesso a um crédito barato, elas não têm acesso à emissão até de ações, muitas, infelizmente, no Brasil, diferente do que é lá fora. E as empresas maiores aproveitam o momento para, olha, eu vou consolidar, eu vou crescer, eu vou ficar maior. E aí, nesse processo, o Amar Frig está aproveitando o momento, o proteína, a gente é, o Brasil é um celeiro do mundo, fornecedor de soja, milho e proteínas, isso vai continuar crescendo com o crescimento global. A única coisa que a gente sabe aí, você pode ter menor consumo de petróleo, de minério, tudo isso, mas alimentação não, a população do mundo vem crescendo. E o consumo per capita, eu vi até uma reportagem que a carne está no maior patamar em 25 anos aqui no Brasil. Sim, exportação, preços dolarizados, a nossa indústria da parte de proteínas crescendo bastante. Acho que faz todo sentido essa concentração. O meu único receio é, como consumidor, isso é ruim, porque a consolidação, você pode gerar, sim, uma menor competitividade. Para exportação, ótimo. Vejo muito bem posicionado as empresas, tanto a JBS quanto a própria Amar Frig. Acho que faz sentido, porque tem alguns produtos complementares, mas como consumidor, tem que discutir até CAD aí nesse caso, concentração de mercado, principalmente no mercado doméstico. Então, as ações estão subindo, tudo isso, mas eu não sei hoje como é que ficariam alguns produtos, talvez a gente teria que ter ali o CAD julgando que poderia ter que ceder algumas marcas, porque eu acho que é muita concentração de alguns produtos no mercado doméstico. No mercado externo, não. Porque aí não tem interferência, crescimento econômico, é positivo. Olharia como positivo, mas ainda depende do CAD e essa parte. Aí tem a unificação da parte industrial, a parte fabril toda, a parte de produção, você consegue reduzir custos, mas a minha preocupação é como consumidor aqui, se alguns produtos, o CAD vai julgar se algumas marcas têm que ser direcionadas, porque senão tem uma concentração grande, isso é óbvio que é ruim. Obrigado. Obrigado.